Fiz um bypass ali né Eu acho que a direita Será que já está me enganando? Ah não, acho que é para o que é mesmo Vamos adiantar que Andando devagar assim o motor esquenta viu Esquenta demais Vamos lá 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 Tô me lembrando desse caminho quando eu fui lá para o bar do doido também conhecido como bar do Del Porque o Del é o irmão dele É arretado Show de bola Vamos lá Você faz um grupo de 20 pessoas Aí você chega lá e encomenda o almoço Chega cedo né Aí após encomendar o almoço você vai fazer o passeio de catamarã Por conta do bar Aí enquanto você está fazendo o passeio O almoço está sendo preparado Aí quando você volta do passeio O almoço já está pronto para servir Vale a pena Depois eu vou ali Para Caletas Depois eu vou ali Primeiro em outro lugar Em outro lugar Deixa eu ver se é para aqui Uiuiiuiuiuiui Não sei se é um passeio direto Eu acho que é o passeio direto Não é? Foi Então vamos Agora o off-road Suave, né Devagarinho, não precisa nem ficar em pé Ficou a mulher aqui, né Vou perguntar ela aqui como é que tá a coluna aí Como é que tá a coluna Tá indo Ah, daqui tem buraco não, tem quebra-mola Tá piscando Tá gravando Vamos em todos, né O chão tá fechado ali Bah, meu Acho que não A área que tá fechada é propriedade particular Areia movediça, meu velho A frente da moto foi embora Aí a gente bota, dá um toque Dá um toque com o pé no chão, né Pra corrigir Que lugar mara Ela tá com medo de cair lá embaixo Show de bola Que azul, rapaz Olha o mar como tá azul A casa do faroleiro Eita, o carro atolou ali Vou lá ajudar ele Show de bola aqui, viu Não sei porque eu liguei a seta Ainda não sei porque eu liguei a seta Mas é legal Mas é legal Eita, mas é mesmo Que buracão, meu velho Vamos estudar o caso, né Afasta aqui esse negócio Você tá com luva, meu amor Pode ir pegar Passou legal? Passou legal? Cortou? Eu dou um beijinho aí, Sara Vamos aqui É pra cá que eu quero vir mesmo Uh-huh-huh Um beijinho aí Vamos lá Assim Aquela trava Ela está mancando Vou dar um corte aqui Vamos continuar a aventura Vamos lá Eu acho que tem que ir pela Valeu Olha A erosão Estragou demais A estrada Aí com o garoto Fica ruim Eu vou pelo outro caminho agora Vamos passar pela areia Todo cuidado Passar uma zileza Que bom isso aqui Rapaz Me lembro agora Os tempos de infância No sítio do meu avô Mariana Milita Mariana 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 Vamos lá. Vamos procurar um lugar para almoçar. Depois a gente volta para a aventura. Aqui está o farol. Vamos lá. 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 Tem linha de ônibus para cá. Cemitério Oi? Aliás, cemitério Sério? É o da igreja, né? O cemitério da igreja Aqui fica querendo derrubar a pessoa A agência dos Correios Aqui escorrega mesmo essa areia Escorrega valendo Museu do Pescador Vamos lá Não corte no vídeo aqui Valeu